Quando você está em busca da sua lenda pessoal, o universo conspira para te ajudar a realizar. Do livro O Alquimista, de Paulo Coelho. Hoje não falarei de fracassos, medos, frustrações, adversidades, decepções e sonhos ainda não realizados. Irei massagear o meu ego com as lembranças das vitórias, realizações e batalhas vencidas nos meus 60 anos de vida abundante. Serei breve para dizer a mim mesmo, na presença de todos, que em 1962 nasceu uma lenda. Essa lenda sou eu. Vocês descobrirão o quanto pensar positivo e visualizar a vida com o olhar de vencedor fez toda a diferença em minha vida. Como disse Marcel Jorrandot, para suportar a sua própria história, cada um acrescenta-lhe um pouco de lenda. A vida começa aos 60. Papai e mamãe, vocês são meus heróis. Em 26 de março de 1962, naquele pequeno ninho abençoado em Rosário do Maranhão, nascia uma lenda de sete meses. Eu era tão pequeno que podia ser carregado na palma da mão, como disse a minha amada mãe. Mas eu tinha a vitalidade de um leão, a força de uma pantera, o brilho das estrelas, a luz nas trevas e muita vontade de viver. Como escrevi nas crônicas, nasci numa cama emprestada, o que você quer ser quando crescer. E 30 anos depois, ainda não fui a Paris, que complementam esse breve relato disponíveis no site falasanches.com. O alimento, a segurança, a liberdade, o amor, o carinho, o afeto, os brinquedos, a educação, o lazer era tudo o que eu queria e tinha na minha infância. O beijo, o abraço, a paz e a saúde complementam a minha alegria. Juntamente com os meus pais, irmãos, avós, tios, primos e amigos, eu estava sempre a festejar a vida. Numa família próspera e humilde, todos os sonhos eram realizados. Tudo era possível porque não havia limite para os meus sonhos de criança feliz, traquina e amada. A liberdade de pensamentos e visualização positiva das coisas perduram até hoje, fortalecem os meus propósitos e intensificam as minhas conquistas. Eu crescia e precisava buscar novos horizontes e possibilidades. Estudava, lia, escrevia e sonhava um dia ser doutor. Assim queria o meu pai, todavia o tempo mostrou-me um novo caminho, mais virtuoso e agradável, quem sabe tenha sido mais fácil. Estudei o jardim de infância na paroquial e o primeiro grau, hoje ensino fundamental, no colégio Paulo Ramos em Rosário. O segundo grau, hoje ensino médio, no colégio Ateneu Teixeira Mendes. Os cursos superiores na UFMA e UEMA e nas especializações no SEUMA e na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Graduei-me em Química Licenciatura, Química Industrial. Cursei Engenharia Civil até o sétimo período e especializei-me em Engenharia Ambiental e Higiene Ocupacional. Assumi a profissão de professor, fui contratado como químico após concluir o estágio na LUMAR e, posteriormente, enveredei pelas áreas do meio ambiente, segurança do trabalho e higiene ocupacional, atuando por mais de 30 anos. Depois, tomei novo rumo profissional e segui como consultor e gestor de SSMA pelo BPSE, Business Partners Serviços Empresariais, onde permaneço desempenhando atividades de consultoria, gestão e treinamento para diversas empresas parceiras. Escrevi a minha própria história como protagonista, escolhi ser químico e professor e enveredei pelo caminho da segurança do trabalho, meio ambiente e higiene ocupacional em empresa multinacional de produção de alumínio, onde jamais havia sonhado estar. Venci as adversidades e superei desafios. Cresci profissionalmente e tornei-me referência nas áreas em que atuo, o que deve orgulhar aos meus pais, esposa, filhos e netos. Como disse Tati Bernardi, abre aspas, como se chama um homem inteligente, bonito, sensível e disponível. Lenda. Cruzei com uma mulher linda dos olhos de mel no Carnaval e Rosário. Foi amor à primeira vista. Ali, visualizei a minha companheira eterna e mãe dos meus filhos lindos. Acertei duplamente na escola e na decisão de casar e construir uma bela família. Casei-me com a Maria do Socorro e Sanches. Tivemos três lindas filhas, Rafael, Fabiele e Daniele, que nos presentearam com os netos Julie, Rafael, Leonardo, Davi e Amelie Sara, completando as bênçãos para a nossa família. Posteriormente, chegou o caçula Carlos Daniel para coroar a minha prole. Como dizia a música Nada Fácil de Engenheiros do Havaí, reza a lenda que a gente nasceu para ser feliz. O tempo passou e a literatura que estava reprimida por longos anos floresceu como sol que brilha no amanhecer e o girassol que desabrocha com intensidade, permitindo em cinco anos de intensa produção literária a publicação de mais de mil e duzentas crônicas, contos, poemas, artigos e textos sobre temas universais, diversos, compartilhados diariamente no site falasanches.com. Com a página Fala Sanches no Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp e outras mídias. Além de vinte e dois livros escritos, sete publicados e quinze inéditos, quatro no prelo. E mais de uma centena de leitores que apreciam diariamente o meu trabalho literário e fortalecem a minha convicção de que devo seguir fazendo o que amo, escrever e compartilhar experiências e conhecimentos. Tive também, entre outras bênçãos, a honra e o privilégio de ingressar na Academia Luminense de Letras, na Academia Maranhense de Trovas, na Academia Rosariense de Letras, Artes e Ciências, na Academia Coroatense de Letras, na União Brasileira de Editores, na Associação Maranhense de Escritores Independentes e no PEN Clube do Brasil. São conquistas que me orgulham. Pleiteio à Academia Maranhense de Letras e à Academia Ludovicense de Letras. Certo? De que em breve terei assento nessas academias. Não é apenas um sonho. É um objetivo que buscarei com a determinação e bravura. Se Deus permitir, serei agraciado, visto que a distância entre o sonho e a realidade se chama ação. Sou incansável na busca dos meus objetivos e jamais desistirei dos meus objetivos. Talvez seja essa a minha maior qualidade, a perseverança. Eu sigo a minha lenda. Não perco tempo. São tantas conquistas em seis décadas que só tenho a agradecer pelas oportunidades e realizações pessoais, profissionais e familiares. Posso dizer que sou um felizardo por ter transformado os sonhos em realidades e ainda manter acesa, com júbilo, a chama do triunfo e da vitória no tempo presente, planos e metas de futuro. Sou um eterno sonhador. Não me acomodo nem durmo em berço esplêndido. Faço sempre, além do necessário, para atingir os meus propósitos com incansável dedicação ao trabalho, ao estudo, à busca do conhecimento, sempre suportado pela sabedoria divina e a premissa de que só sei que nada sei. Minha eterna gratidão a cada um de vocês que me ajudaram a chegar até aqui. Papai, mamãe, esposa, filhos, familiares, amigos, até os inimigos e adversários têm lugar nesse agradecimento. Obrigado por cada gesto de carinho, pelos conselhos, feedbacks, puxões de orelha, pelos incentivos e ajudas nesses 60 anos de vida. Sem vocês eu nada seria. Nenhum homem é uma ilha. Eu sou fruto do amor, do cuidado e da benevolência divina. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos acumuladas nesses anos de vida, desde 1962 até aqui, pelas promessas cumpridas e vindouras. Deus seja louvado. Abre aspas. A maioria das pessoas vem ao mundo apenas para viver, outras tantas para fazer história, porém, são poucas as que nascem para ser uma lenda. Eu sou a lenda. São Luís, 20 de março de 2022. José Carlos Castro E aí Obrigado.